Olá, eu sou o pastor João Vicente e juntos estamos aqui novamente para estudarmos a meditação diária de hoje, dia 30 de janeiro, que para mim é muito especial, porque no dia 30 de janeiro de 1986 a 35 anos, eu escolhi a primeira entre milhares, entre milhões, entre todas, que foi a minha esposa, e hoje nós estamos celebrando 35 anos de casamento, e o título é muito interessante da meditação de hoje, porque ela fala o primeiro entre 10 mil, Jesus é o primeiro entre todos, e o texto está aqui em Mateus capítulo 9, 20, e eis que uma mulher que durante 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele, O texto então que nós vamos estudar, e que Ellen White escreveu, diz o seguinte, Quando vocês correspondem à atração de Cristo e se unem a Ele, manifestam a fé salvadora. Falar de coisas religiosas de modo casual, orar por bênçãos espirituais, sem verdadeira fome de alma e fé viva, vale pouco. A turba admirada que se acotovelava junto de Jesus, não recebeu deste contato qualquer acréscimo de poder vital. Entretanto, quando a mulher pobre e sofredora, que por 12 anos havia sido inválida, em sua grande necessidade estendeu a mão e tocou a orla das suas vestes, Ela sentiu virtude que a curou. Seu toque foi de fé, e Cristo reconheceu este toque. A fé que consegue nos colocar em contato vital com Cristo, exprime de nossa parte preferência suprema, confiança perfeita e consagração plena. Esta fé opera por amor e purifica a alma. Opera na vida do seguidor de Cristo, a verdadeira obediência aos mandamentos de Deus, pois o amor a Deus e as pessoas será o resultado de uma ligação vital com Cristo. Jesus disse, eu sou a videira, vocês são os ramos. Poderemos imaginar uma relação mais íntima do que isto, do que isso implica? As fibras dos ramos são idênticas às da videira. A comunicação de vida força a nutrição do tronco para os galhos e é desimpedida e constante. A raiz envia sua nutrição através dos ramos. Assim é a relação do crente com Cristo, se ele permanecer em Cristo e dele extrair a sua nutrição. Esta relação espiritual entre Cristo e a alma só pode ser estabelecida pela prática da fé pessoal. Sem fé é Deus impossível, ou sem a fé em Deus é impossível agradar o nosso Senhor. Pois a fé é que nos torna e nos liga ao céu, concedendo-nos força para lutar contra os poderes das trevas. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, João capítulo 5, versículo 4. A nossa alma se torna forte em poder espiritual, respiramos a atmosfera do céu e reconhecemos que Deus está à nossa direita para que não desanimemos. Ascendemos acima do mundo, contemplemos aquele que é o primeiro entre dez mil, totalmente desejável. E contemplando-o, nos transformaremos segundo a sua imagem. Esta mensagem está no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 334 e 335. E para quem ficou curioso, lá no início eu falei que fiz aniversário de casamento hoje, dia 30 de janeiro. O nome da minha esposa é Isaura e ela também trabalha na Casa Publicadora. E para ela também é um privilégio fazer parte dessa obra maravilhosa. Para refletir, eu gostaria de deixar uma mensagem para você, uma pergunta. A sua fé em Jesus é o resultado de uma vida totalmente consagrada a Deus? Pensa nisso e amanhã a gente volta para o último dia do mês de janeiro. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Legenda Adriana Zanotto